E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um Deu na Telha Falei pelo canal Que Der na Telha. Hoje vamos falar sobre publicidade negativa. Vamos lá pro vídeo. Cara, o ser humano é uma... é algo que me intriga bastante. Tem pessoas que fazem de tudo pra parecer. E quando eu digo que fazem de tudo, é de tudo mesmo. É pisar em cima dos outros, é falar merda de gente que você nem conhece, nem sabe o que estão passando. Mas vale tudo pra ganhar fama. Eu não entendo. Porque publicidade negativa é uma coisa ruim. Ou era pra ser, né? Só que não. Assim como tem o Mané lá que cortou placa e foi o vídeo que mais tem dislike do YouTube do Brasil, ganhou dinheiro. O que interessa pra ele é isso, é tá aparecendo. Não tem problema se as pessoas estão falando mal ou bem. Só quer aparecer. Quer aparecer, meu irmão. Bota um abacaxi na cabeça, sei lá. Não falta é caso de gente que faz coisa pra aparecer. Por exemplo, o latino. Cara, o latino é o maior fenômeno da publicidade negativa. Porque ele em si já é uma publicidade negativa. Ele nem precisa fazer muita coisa. O cara não sabe criar uma música, não sabe cantar. É aqueles caras penteiros, enjoados. Mas tá lá, ó. O importante é tá lançando música merda, pras pessoas ficarem falando mal, ficarem dando dislike, e ficarem mostrando... Olha aqui que vídeo escroto aqui, pá. Essa publicidade... Aí ele ganha sim. Vai entender, né? Quase no mesmo patamar que o latino, tá o MC Belinho, cara. Eu até falei dele no vídeo do Ok Criativo. Que esse cara é o outro, mano. O cara aí não canta nada. Eu nem sei que... Ele tem música? Eu não sei. Acho que não. Mas o pior dele não é isso. O pior dele é que... Ele usa a filha dele pra conseguir as coisas. Esse negócio de falsete já deu, cara. Porra, que negócio enjoado. Aí fica o último vídeo que eu vi dele cantando tranquilo, favorável. Em falsete. Pô, o Belinho tocando violão como se tivesse... Pô, é um slash da viola, tá ligado? Muito ruim. Muito ruim, cara. O conselho tutelar tinha que chegar nesse cara, bro. Tirar a melody dele e botar na mão de alguém que saiba o que é música, pelo menos. Pra poder ensinar ela a cantar direito. O pior é que eu vi um vídeo dela falando que tava saindo da aula de canto. Tinha acabado de sair da aula de canto. Tava com sono e tal. Aí que ela falou que ela consegue um agudo lá que poucas pessoas conseguem. Mas ela consegue. Aí ela faz um bagulho tipo um cachorro. Eu nem sei fazer isso. Mas olha só. Olha a noção que ela tem de música. Puta que pariu. Recentemente teve também o caso do Careca TV da Lorena. Menina que tá lutando contra o câncer, né? O que eu mais tô vendo em grupo de divulgação do Face é isso. É as pessoas querendo usar o que aconteceu com ela pra poder ganhar visualização. Falando que pouco se importa com ela e que tem que acontecer isso mesmo. As pessoas que fazem esses canais assim. Ah, meu canal é polêmico. Que isso, cara? Mamilos são polêmicos. Você é um bosta que gosta de ficar só criticando os outros e não tem nada a acrescentar. Assim, de bom. Só falar merda dos outros. Porra. Ó, depois dessa eu vou chamar aqui uma amiga minha que tem um canal super polêmico. A Tati, a bonita. Vamos lá, roda aí. Olá, pessoal. Meu nome é Tati. E você tá no canal Tati, a bonita. Hoje nós vamos falar sobre o canal TV Careca que foi hackeado essa semana. Eu acho super digno. Tem que ser hackeado mesmo. Porque eu tenho 5 anos de YouTube e não cheguei a 200 inscritos. E essa menina anti-party que tem menos de uma semana. Já tem milhões de inscritos. Tem que hackear mesmo. E outra, gente. Agora curta e compartilha. Porque esse vídeo é polêmico. Então curta e compartilha esse vídeo. Porque quando chegar a minha placa de 100 mil inscritos, eu vou rachar também pra gente ver o que tem dentro. Tá? Grande beijo. Até mais. Olá, pessoal. Eu sou o Sansão Cunha. Estou aqui no canal do Rodrigo Feijá. Que me convidou pra essa participação. E eu já agradeço nosso assunto hoje. É sobre isso. Sobre pessoas que fazem esse tipo de propaganda lixo. Pra ver se consegue popularidade. Pra ver se consegue curtidas no Instagram. Pra ver se consegue curtidas no Facebook. Pra ver se consegue inscritos no seu canal. E ainda consegue inscritos. Mas ainda que ele inscritos a bestalhada. Bestalhada. Bestalhada junto com bestalhada. Eu aprendi que a gente tem que ter valores e princípios. Se você ultrapassar os valores e princípios pra fazer qualquer coisa na vida. Vai dar merda. Porque tudo aquilo que planta, colhe. Igual a bestalhada que foi lá e hackeou o canal TV Careca. Daquela menina tão simpática. Se você tem o seu canal aí. Meu filho. Tá pequenininho. Tá difícil de crescer. Vai cultivando. De pouco a pouco você vai aprendendo. Você vai conseguir chegar lá. Mas vai chegando com base. Com conteúdo. Com valores. Com princípios. Você vai longe. Tá? Gente. É isso aí. Grande abraço. Muito obrigado pela sua oportunidade. Que eu adoro fazer esse vídeo de oportunidade. Muito obrigado. Viu, Rodrigo Feijá. Até mais. Queria agradecer ao Sansão por ter gravado essa participação muito boa. Que ilustra bastante o que acontece hoje em dia com os youtubers. Tem muito dessa Tati. Tem muita Tati por aí. Bem. Por hoje é só. Queria pedir vocês pra curtir o vídeo. Compartilhar se gostarem. E a partir de agora sempre vai ter participações. Eu tô muito afim de chamar muita gente pra gravar comigo. Eu acho isso muito legal. Espero que vocês curtam isso. Então é isso. Até a próxima. Valeu.